Música Foram anunciados os nomeados para os hémios deste ano e o Game of Thrones bateu o recorde com 32 nomeações. É a série com mais nomeações do mesmo ano de sempre. O When They See Us, a série que a nossa Rita Listing acabou de ver anteontem, também esteve forte nas nomeações. Quanto a séries aqui da SIC Radical, há nomeações para a American Ninja Warrior, The Late Late Show com James Corden e The Late Show com Stephen Colbert. Olha, por acaso estão muitas séries nomeadas que eu vi e que gosto muito. Fim da história. Sabes o que é que eu tenho a dizer sobre isso? Boa. Boa. E palminhas. Vá. Só isto. Fim. Numa altura em que muitas marcas de fast food estão à procura de substitutos para a carne, a companhia americana Arby's, conheço? Arby's, conheço. Conheço muito bem. Apresentou as Marots, que são cenouras de carne. E antes de começarem a pensar em porcarias, não. São mesmo uns alimentos que parecem mesmo cenouras, mas são feitas de carne de Peru. E este é apenas o primeiro dos festais feitos de carne que a marca está a preparar. Eu fico à espera de um alho porro feito de moelas. Ai, Oswana. Apá, porque acho que é original. Olha, eu discordo muito isto. Olha, estou a ver. Apá, a questão é, não é uma cenoura, tem forma de cenoura. Mas para quê? Transformar uma cenoura que é uma cena fixe, assim parece vegetariano. Olha, estás a ver? Eu era enganada. Achas isto normal? Acho. Acho que isto é trollagem. Vem aquela gente toda a dizer, ah, não é hambúrguer porque é vegetariano, não é chouriço porque é vegetariano. Não, mas uma cenoura de carne já pode ser. Eu adoro o que vem a seguir. Pessoal, porquê é que está escrito pessoal? Pessoal, é para ti. Diz-te o início. Pessoal, a polícia do Ténis alertou os habitantes a não atirar medicamentos e drogas ilegais pela Sanita por causa do risco de alertar a população de crocodilos do Estado. O medo é que os crocodilos possam ficar viciados, o que pode ser muito perigoso. Principalmente quando eles aparecerem a Santa Apolónia a pedir trocos. Ah, sério? Ah, isto é tão verdade. Ah, pá, desculpa. Isto é tão real, meu. É que nós dois estamos a ler isso pela primeira vez. Santa Apolónia é o spot, man. Santa Apolónia é o sítio. Ai, há muitos... Não, e Alcântara também. Há muitos crocodilos em Santa Apolónia. Não, e no outro dia em Santa Apolónia, houve um crackhead que me pediu dinheiro e eu dei-lhe 10 centimos. Sabes o que é que ele disse? Ah, já era de primeiro nossa a 10 centimos. Ah, não dá-se nada. Ah, mas tu estás bem? Pá, mas desculpa, vocês estão bem? 10 centimos, não é? Eu dei-lhe 10 centimos. Ele disse que vergonha. 10 centimos, acho que é... Vai haver uma porrada outra vez. Ai, eu vou-te dar uma pera. Eu vou-te encher de porrada. Desculpa, eu dou dinheiro. Tipo, era o que eu tinha na carteira. Tipo, eu vi moedas, dê-lhe uma moeda de especial. Eu acho que também já dá. E ele olhou para aquilo e disse. Que vergonha, ninguém dá isto. Não, eu também não é fixe. Girl, what you saying? Eu também te dou dinheiro. 10 centimos dá para a pastilha. Não, 10 centimos dá para juntar. Se tu quiseres ir... Da por cima era para dar-nos cheiro online. Estás a brincar, ok. Ah, olha... Santa Alónia... Santa Alónia. Santa Alónia só vou apanhar convóis. Por isso não... Fogo. O convóio para o Porto vai direto. Santa Alónia. Pai, que eu vivo a pé da Alcântara. Já estou habituada a estes bezugos, meu. Próxima notícia. Não há paciência. No Japão, várias marcas de aluguer de carros concluíram que um em cada oito dos seus clientes não está a alugar os veículos para se deslocar, mas sim para outras atividades como dormir a cesta, trabalhar ou até cantar. Já ali perto da minha casa, os carros estacionados com gente lá dentro normalmente estão orientados para outras atividades. Tal como eu estava a falar. Justifica a tua resposta. Pá, não sei, mas inclui muito papel de prata. Estão a ver? Não. Não, eles costumam pôr tapetes à volta. Tapetes à volta? Envolve colheres e cenas. Ok. Tu não estás a perceber nada, Pai, não? Médio, Joana. Estou médio, médio. Pá, escola da vida. Tem que toda a gente olhar para mim com cara de pau. Por isso é que eu me vou embora hoje. Por isso é que a segunda-feira não volto e vou fazer muita falta. Escola da vida. Próxima notícia. Desculpem, está-me toda a gente a mandar embora. Olha, se calhar não acaba o programa hoje. Ah, Sarah, não chores, por favor. Não choro? Eu nunca choro. Sarah, tu estás sempre a chorar. Pois estou. Hoje chorei, bué. Porque eu vou sentir falta da minha equipa. A Sarah está sempre a chorar. Eu vou-me embora, Joana. Dois meses. Não quem sabe. Podem ser três ou quatro. Ela é uma pessoa que diz coisas e uma das suas empresas está a trabalhar em formas de ligar tecnologia ao cérebro para ajudar indivíduos paralisados a controlar computadores e smartphones, o que é um objetivo muito válido. É aqui que entra a parte de ele dizer coisas. Na apresentação, o bilionário fez toda uma conversa sobre criar cérebros híbridos, parte humano, parte máquina, que nos permite ser competitivos na esperada guerra contra a Skynet ou isso. O produto atualmente não foi testado em humanos, mas a empresa de Musk partilhou uma imagem de um rato com uma ficha USB na cabeça. Basicamente, eu quero criar uma máquina para ler pensamentos. O Elon Musk diz muitas coisas. Diz muitas coisas. Disse esta. Agora, temos uma menção honrosa. Não, não temos nada. Eu gostava de fazer uma menção honrosa. Há a pessoa que vem a seguir. Não é a pessoa que vem a seguir, mas é o que vai acontecer a seguir. Mas ainda queria falar dos pensamentos, não gostavas de ler os pensamentos. Então, lê o meu pensamento. A quem é que eu quero dar os parabéns? É a Sam D'Aquid. Sam D'Aquid faz anos. Parabéns a você. Não, não se canta os parabéns, não é? Pronto, não vá. Mas ele faz 40 anos, meu. É a grande cena. Parabéns a você. Não, isso é lame. Não fingam que estão a rapar. Isso é tão lame. Eu odeio paródias de rap. Isso é a coisa mais lame que podem fazer.